Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, eu vim fazer um pedido de uma amiga escrita, é a Giovana Nascimento. Quando eu fiz esses bonequinhos do BBB escalando, ela me pediu para me mostrar como eu fiz esses bonequinhos sentados. Então, minha amiga Giovana, eu demorei um pouquinho, mas aqui está. Vou fazer para você ver como eu fiz eles sentados. E eu vou aproveitar também e fazer um convite feito pela Lídia do canal Vício Suculento. Ela convidou a todas nós do grupo Falando Sobre Plantas a expressar seu sentimento através de um emoji. Então, esses bonequinhos, eu vou desenhar a carinha dos emojis. Gente, visite o canal Vício Suculento. É um canal muito bom, maravilhoso. Ela fez uns vasos lindos lá. Ela tem muita coisa linda, muita criatividade. É uma menina maravilhosa. Então, vá lá no canal dela, deixe um comentário para ela, deixe o seu joinha para ela. Eu tenho certeza que ela vai responder com muito amor e carinho e vai ficar muito feliz. E agora, eu vou mostrar para vocês o material que eu vou precisar para começar a fazer esses bonequinhos. Aqui eu vou usar esse vasinho, um vasinho comum. Fiz quatro furinhos. Cortei um arame com 70 centímetros e outro arame com 90 centímetros. Vou usar um alicate e alguns pedaços de tecido. Eu vou posicionar a câmera e vou começar a fazer os bonequinhos. Já volto. Olha só, gente. Fiz quatro furinhos aqui, bem aqui no centro, olha. Agora, vamos começar. Fiz quatro furinhos aqui. Agora aqui eu vou separar os bracinhos e as perninhas Veja que esse daqui é do bracinho, ele é menor E aqui é as perninhas Eu vou vir aqui, enrolar Olha Aqui também Só vou dar uma voltinha para unir Pronto Aqui está os bracinhos E aqui as perninhas Agora aqui eu vou medir rente aqui o vaso Mais ou menos uns 5 dedos E vou dobrar Enrola o que sobrar do arame Aqui do outro lado é a mesma coisa Aqui mais ou menos uns 5 dedos e dobra Se tiver duro para apertar com a mão aqui A gente usa o alicate para dar um jeitinho Aqui eu vou medir mais ou menos uns 6 dedos Olha E vou dobrar Vou enrolar Só enrolo Aqui eu vou posicionar ele na pontinha da mesa aqui Olha Vou medir mais ou menos aqui uns 5 dedos E vou dobrar Do outro lado a mesma coisa Medir 5 dedos e dobrar Olha Aqui eu vou medir 5 dedos também E dobrar Medir 6 dedos gente aqui Aqui eu vou medir aqui Essa perninha e essa Para ficar mais ou menos o mesmo tamanho E dobra Pronto Dá uma arrumadinha no bracinho Porque lá nos bonequinhos do BBB Eu fiz Coloquei um vasinho nos bracinhos Nesse daqui Eu vou colocar um coraçãozinho Aí ele ajusta ele mais ou menos Sentadinho E agora nós vamos Envolver ele com tecido e cimento Eu vou pegar meu material e já volto Olha gente Aqui eu já fiz uma nata de cimento Só tem cimento e água aqui Já misturei alguns pedaços de tecido aqui E vamos começar E vou pegar meu negócio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos trabalhar nele na massinha de acabamento Eu já tenho um com a massa de acabamento com tecido envolvido Só para dar massa de acabamento eu vou pegar para vocês e já volto Olha gente, esse daqui já está sequinho Deixei ele secar por um dia, lembrando que eu deixei ele sentar sentadinho Deixei ele secar sentadinho Escorei alguma coisa nas costinhas para já ele ficar na posição certinha, sentado E agora Eu fiz a minha massa aqui Eu usei uma medida dessa de cimento, agamassa e areia fina Mas quem não tiver agamassa também pode fazer só com areia e cimento Que também dá certo Eu estou usando uma agamassa que eu já tinha aqui E vou começar molhando ele Vou começar aqui pela parte do vasinho Sempre molhando muito bem Gente, está pegando um pouco de sol agora Mas eu espero que esteja dando para vocês entenderem e verem direitinho É só ir apertando Desculpa gente, estou balançando a mesa É só ir apertando, olha Vou fazendo isso nele todinho Está balançando muito os ferulados Mas é isso, olha Gente, eu vou tentar posicionar a câmera melhor Pronto gente Olha, eu achei que estava filmando Mas não estava Eu terminei aqui, olha Só fui esticando a massa e alisando Aqui eu já comecei a fazer esse bracinho É simples, vai molhando Pincel Dá uma apertadinha Dá uma apertadinha Tirou os excessos E é isso Vamos só completando aqui Eu vou fazer isso Nele todo E quando eu tiver terminado Eu mostro para vocês Como ficou Como ficou Já volto gente Gente, eu decidi mostrar essa parte Porque pode ser que alguém tenha dúvida Como que vai trabalhar essa parte aqui Eu ponho a mão aqui embaixo Dentro do vaso, olha E vou trabalhando Ele aqui, olha Mesmo procedimento E aí E aí E aí E aí E aí Vai alivando. Vai alivando. Vai alivando. Vai alivando. Olha. Ficou assim. Agora tem que pôr na beiradinha da mesa. De uma pontinha de uma mesa assim. Deixar ele secar até outro dia. Colocar alguma coisa nas costas como apoio. Eu tenho um seco aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Olha só gente. Terminei os meus bonequinhos de emoji. E o convite é. Espreche seus sentimentos através de um emoji. Eu fiz essas carinhas fofas. Com esses coraçãozinhos na mão. Que é pra oferecer a todos vocês meus inscritos. Que perde um pouquinho do tempo de vocês. Pra tá assistindo meus vídeos. A tá deixando um comentário aí pra mim. Bem legal. Então, esses corações, essas carinhas lindas. São pra vocês. E também eu fiz esses bonequinhos. Porque uma escrita. Giovânia Nascimento. Pediu pra ensinar os bonequinhos do BBB Sentado. E eu aproveitei. Pra fazer esses bonequinhos de emoji. Que foi o convite. Do canal. Vício Suculento. Da Lídia. Uma querida. Visite o canal dela. Gente. É um canal muito bom. Deixe lá um comentário pra ela. Gente. Esse banquinho. Eu queria pôr. Esses bonequinhos no banquinho. E eu pedi pro meu marido fazer. E olha. Olha como ficou lindo esses bonequinhos, gente. Nesses banquinhos. Que fofura, né? Aqui. Eu plantei essa muda de perne. Eu plantei diretamente. Na cabecinha deles. Todos eles, gente. Tem um furo de drenagem. Olha. E. Esse daqui. Eu plantei o francisco balde. Mas ele tá num vazinho. Ele tá como cachepô. Olha. Eu não plantei diretamente nele. Aqui tem essa mudinha. Dessa plantinha. Que eu não sei o nome dessa fofa. Esse daqui. Eu deixei como bonequinho. Do BBB mesmo. Eu não fiz o rostinho de emoji. Prantei esses colares de azeite. Prantei esses colares de azeite. Ou colares de pérola, gente. Esses colares de pérola. Eu não tinha vazinho. Pra pôr na mãozinha. Eu usei essa xícara. Prantei essa mudinha de agavode. Que eu fiz por folha. Esse. Essa fofurinha aqui. Eu plantei o rabo de tatu. Esse daqui também tá com colar de pérolas. Outra xícara. Com essa mudinha de agavode. Então. O meu vídeo. É esse. Quem gostou. Deixa aí um joinha pra mim. Deixa aí um comentário. Qualquer dúvida, gente. Pode me perguntar aí nos comentários. Eu terei um imenso prazer em responder. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não se esqueçam de deixar o meu joinha, hein? E até o próximo vídeo. Obrigado.